Eu entrei em 2019 no primeiro semestre. O curso sempre foi algo que desde o meu ensino médio eu já queria fazer, eu já pensava em ser médico. Eu tive a minha inspiração, o meu motivo para ser médico pelo programa do Médicos Sem Fronteiras, que eu via sobre o relato, sobre o programa e eu achava algo muito interessante de como as pessoas saiam de um país, da sua casa, para ir atender em outro país sem uma estrutura adequada, onde pessoas realmente necessitavam da medicina. Ele representa uma busca de um sonho, que é o meu sonho de ser médico e também de trabalhar com pesquisa, trabalhar atendendo pessoas, poder ajudar o próximo. Eu avalio como algo que foi melhorando progressivamente. O curso começou como um ABP puro, depois foi para a metodologia híbrida, onde agora a gente tem o melhor dos dois métodos. Hoje eu já me encontro encaminhado, digamos assim, para essas áreas de pesquisa. Eu trabalho em um laboratório de pesquisa dentro da Unesc e eu consigo, pelo curso, a gente vai para a UBS, onde a gente acaba atendendo diretamente o paciente, o que acaba dando mais sentido ao que eu estou fazendo.